E o zoológico de Bauru é reconhecido pelo trabalho que desenvolve há mais de 30 anos a preservação de espécies ameaçadas de extinção. Agora conta com três novos moradores, dois deles inclusive nasceram lá. São os lobos guará. Eu fui conhecer, vamos ver? Os lobinhos guará brincam o tempo todo. Os filhotes nasceram no dia 18 de junho e desde então viraram uma atração no zoológico de Bauru. A espécie está ameaçada de extinção. Os animais ficarão em Bauru até atingirem a idade adulta. Depois existe a possibilidade deles voltarem para a natureza. Esse trabalho é de anos do zoológico, não é a primeira cria. Já teve outros casais que também criaram. E esse trabalho vem sendo feito. As perdas que a gente tem na natureza diariamente com queimada, com acidentes nas estradas, a gente está conseguindo devolver em uma quantidade ínfima, pequena, mas a gente tem conseguido fazer esse trabalho de reintrodução. Então é cuidar agora para também as futuras gerações. Com certeza, né? As futuras gerações também precisam das madras, das florestas, né? Porque senão aí não tem nem como viver nesse mundo, né? E essa não é a única novidade do zoo. Durante quatro anos, esse cenário aqui ficou assim, vazio. Mas hoje é possível ver novamente as pequenas pegadas de um viajante muito especial, o pinguim de Magalhães. Essa fofurinha aqui se perdeu na costa brasileira no inverno de 2018. Foi encontrada no norte do Rio de Janeiro por um centro de reabilitação. O pinguim estava muito doente, com problemas no pulmão e também nos pés, o que acabou se tornando irreversível. Infelizmente, não vai mais poder voltar para o seu habitat natural, o meio ambiente. Então vai ser aqui, que ele vai passar o resto dos dias. A história do novo morador do zoo é a mesma de centenas de pinguins que acabam não conseguindo migrar. Do bando, ele foi o único sobrevivente. Não foi só ele, foi ele mais quatro irmãos. Infelizmente, os outros vieram a óbito, né? E sobrou ele. Como a gente também estava procurando, entramos em contato com eles, e eles não cederam essa ave para ficar aqui no zoológico de Bauru, uma vez que não teria mais condição dele voltar para o lugar onde ele veio. A Lilian é quem cuida dele e conta como o bichinho é afetivo. Você que tem sido amigona e a família dele. Sim. Sim, eu sou amiga e a família dele, porque ele está sozinho, né? E ele é um animal de grupo, mas como veio só ele, e aí a gente vai conversando com ele, vai tentando fazer alguma coisa para ele não ficar tão sozinho. E você sente essa interação? Sim, bastante. Eu entro aí, converso com ele, ele também se comunica. Aí eu estou aqui fora, ele me acompanha pelo vidro. Às vezes eu estou no outro setor, que eu também cuido do outro setor. Ele fica aqui na janelinha olhando para mim lá, e como se estivesse se comunicando comigo. O pinguim chegou há quase dois meses em Bauru, e já se adaptou. Adoro o carinho dos visitantes. Eles são muito fofos. Essa espécie costuma viver em bandos. A administração do zoológico tem se esforçado para trazer uma companheira para esse talentoso nadador. A gente tem contato com quem faz esse tipo de trabalho, de recuperação deles nas praias brasileiras, né? E futuramente, acredito eu, que chegue mais um ou dois. Mas, enquanto isso, para que ele não se sinta sozinho, muito carinho. Ele sabe nadar, que eu nunca vi um pinguim nadando tão facilmente como ele. Ainda mais com a patinha dele machucada, e as mãozinhas com o corativinho. Ainda mais com a patinha dele machucada, e as mãozinhas com o corativinho. Ainda mais com a patinha dele machucada, e as mãozinhas com o corativinho.